No episódio de hoje, uma pintura rupestre surpreende em forma de extraterrestre e a ação de vândalos no sítio arqueológico. Está no ar, Cidade Verde é a porta. Mistérios da Cidade Encantada de Pedra, episódio 3. Este é um lugar que ainda precisa ser inteiramente descoberto, precisa de uma datação histórica. É necessário que arqueólogos venham aqui para explicar que povos passaram por aqui, por que deixaram estas pinturas, o que queriam dizer estas pinturas. Uma prova de que é necessário fazer este trabalho foi um achado recente do José Lee. Esta imagem aqui, que ele acredita ser em forma de um extraterrestre, José Lee, quando é que você encontrou isso? Eu já encontrei esta imagem este ano, porque esta parte aqui, o mato era bem extenso, né? Então a gente só olhava o lado de lá e como eu venho com o pessoal aqui, eu não permito que ninguém quebre o mato, né? Então já este ano, com uma seca no início do ano, aqui estava tudo baixinho o mato. A gente chegou e pude perceber esta imagem, né? Por que eu deduzi que aqui fosse a imagem de um extraterrestre? Porque eu olhando na internet, eu localizei na internet uma imagem do ET de Varginha. E comparando a foto do ET de Varginha com este aqui, do possível ET de Varginha, né? Com este aqui eu achei muito parecido. Creio eu que eu gostaria que alguma queola viesse dizer se eu estou certo ou errado, né? Apesar de nós estarmos em uma propriedade particular e de difícil acesso, algumas pessoas conseguem chegar até aqui. E deixam, infelizmente, estas marcas de falta de educação, maculando um sítio histórico. E pior ainda, há alguns pontos em que o paredão está sendo deteriorado, como se estivesse descascando. Como é que isso acontece, Joseli? Eu acredito que seja devido às queimadas que eles fazem aqui. Olha, se você observar, tem marca de cinza aqui no chão, né? Então eles fazem broca, queimam para fazer plantios. E isso ocasiona neste estado aqui. Infelizmente. O calor, então, faz com que o paredão seda descasque e algumas pinturas já estejam desaparecendo. Exatamente. Você pode perceber, ó, eu tenho uma foto dessa pintura rupérsica, ela ainda intacta. Né? Vai confirmar isso. Hoje está aí, olha a situação para cá. Toda edosada. E eu fico triste com isso. Gostaria de pedir os governantes, principalmente o governo do estado do Piauí, seja até meio ambiente, para que eles viessem até aqui, nessa cidade encantada, né? Como aqui no São José do Piauí, e viessem a intervir. E ao mesmo tempo preservar esta área. Até porque faz parte da riqueza do meio ambiente da nossa micro região de Picos. Pela primeira vez, uma equipe de TV revela a cidade encantada de pedra. Pinturas rupestres dos paredões naturais despertam o mistério. Quem esteve aqui? O que queriam comunicar? Informações rochosas gigantescas traçam no horizonte um cenário infinito, inalcançável, indescritível, de um Piauí surpreendente. No programa de amanhã, você vai conhecer a história da Santa Pedra Milagrosa, adorada pelo povo na Nazária. É amanhã, no Cidade Verde Repórter.